Olá, sejam bem-vindos à aula de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. Essa apresentação é sobre o Clima e Hidrologia Terrestre. O conhecimento da dinâmica climática é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. É a dinâmica climática que possibilita, por exemplo, a ocorrência de chuva, ajudando a repor os estoques de água doce que mantêm as diversas formas de vida, incluindo aquelas das quais obtemos alimentos. Muitas pessoas não saem de casa sem ouvir ou consultar um boletim meteorológico, a fim de escolher uma roupa adequada para passar o dia. Elas estão preocupadas com o tempo atmosférico, que é diferente de clima. O tempo atmosférico refere-se às condições climáticas locais naquele dia ou momento. Por exemplo, se faz frio ou se faz calor. Há quem diga que a ausência de chuva e céu aberto, indicações de um dia ensolarado, corresponde a tempo bom. Mas será que é bom mesmo? Todavia, para um agricultor que aguarda a chuva após o plantio, certamente esse tempo é ruim. Por isso, o tempo meteorológico não é bom e nem ruim. Em alguns lugares, o tempo alterna momentos de chuva com o sol ao longo de um mesmo dia. Mesmo quando se faz frio no dia anterior, não se pode afirmar que o tempo piorou. De qualquer forma, saber como vai estar o tempo é sempre muito útil para se planejar as atividades de um dia. Neste curso, a gente vai aprender os fatores do clima, a temperatura, correntes marítimas, os padrões climáticos, dinâmica hidrológica, classificação dos rios, a rede hidrológica, lençóis freáticos, água subterrânea e a gestão de água no Brasil. Uma frase filosófica que é O aluno é como uma pequena semente que deve ser plantada e cuidada para geminar e dar bons frutos. O professor é como o agricultor que vê a semente e espera que proverá necessidade da sociedade. Essa é uma frase de Luiz Alves. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aula.